A partir de hoje o Radar Tantã passa a ser a nova danceteria da cidade. Por incrível que pareça, o Radar Tantã é isso aí, uma antiga fábrica aqui no bairro do Bom Retiro, uma fábrica de tecidos que fica aqui na rua Solon 1069. E a entrada do Radar Tantã é essa aqui, simples, como a porta de uma fábrica normal. E o lugar aqui dentro é muito grande, são 1500 metros quadrados de uma antiga fábrica. Como é que vocês acharam essa fábrica aqui, Guarante? Essa fábrica quem achou foi a Alguinha, que é só essa minha. Eu estava pronto para partir para o Rio, eu ia mudar para o Rio, que eu morei lá há muitos anos. E eu estava comentando com alguém que a única coisa que me segurava em São Paulo é se achasse um lugar realmente grande para abrir um lugar para o pessoal dançar. E um mês depois apareceu a Alguinha com o Luiz Gelpe, com o Alfredo, a mulher do Alfredo, que são os meus sócios, que tinham arranjado lugar para a gente fazer. Eu vim ver, eu achei apaixonante, adorei o local, resolvemos abrir isso aqui. E o pessoal que vier hoje à noite aqui no Radar Tantã vai encontrar o que aqui? Um bom lugar para dançar, bebida a preço razoável, um som bom, nós gastamos bastante, tentamos, tecnicamente, ter uma boa estrutura para funcionar. E tudo, vai ter coisas engraçadas, vão acontecer coisas. Hoje, por exemplo, vai ter um cabeleireiro punk funcionando, você pode cortar o cabelo, ou pentear, ou tingir, ou fazer um wet look na sua cabeça. Mês que vem vai aparecer outra atração. Vão ter os breakers que estão ali até, vão ficar dançando aqui de noite. Vai ter o brilho que já está ensaiando aí, tocando de noite. Atrações as mais variadas. Mais variadas. O que acontecer é para acontecer, vai ser bom. E aqui estão os membros do conjunto. O Paulo que toca a guitarra, o Claudio também toca a guitarra, o Arnaldo toca baixo, e o Robério toca bateria. E como é que está o conjunto, Robério? Está aí, né? Estamos aí com um disco novo na praça, um LP, né? Apesar de ter saído um pouco atrasado, mas estamos aí nessa batalha enorme, está a fim de botar nosso trabalho para frente. E estamos aí com o compacto na agulha também, né? Para daqui a 30 dias ter saído. A Bruxa está solta e Navegando em Águas Livres, do Cassiano e do Paulinho e da Noves. Flávio Marnaldo, o próximo vocês, além desse disco, vocês têm aí umas quase 100 músicas, 80 músicas que vocês fizeram, que estão aí engavetadas para sair, né? É, a gente já tem muitas músicas, porque a gente já tem o conjunto há uns 5 anos, né? Então isso quer dizer que a gente tem mais de 100 músicas. Eu falo 100 músicas, deve ser umas 200, nem sei direito. Mas agora mesmo a gente vai começar a gravar o próximo LP, e só para pesquisar, a gente tem umas 60 músicas novas. Então, é ótimo isso, né? Quer dizer, por um lado também é difícil, né? E agora está vivendo o sucesso aí, vocês tocando, as paradas, vendendo o disco? Está vendendo o disco? O disco não está vendendo como a gente esperava, o compacto vendeu bastante. Mas o disco não está vendendo tanto. Não sei se porque a gravadora lançou no carnaval, na época muito propícia, ou se porque realmente demorou muito a sair. O disco foi gravado em abril do ano passado, né? E está saindo agora, em abril desse ano. Quer dizer, tem uma diferença muito grande. Mas a gente está muito contente de estar inaugurando essa casa nova, que é o Radar Tantan, que é uma casa, assim, é uma fábrica, né? É uma casa super high-tech, industrial, e tem muito a ver com o nosso som. E a gente tem muito a ver com o São Paulo também. Vamos começar aqui com o meu xará, que é o Paulo. E a sensação de tocar em um lugar grande, imenso, como esse? Você acha que vai lotar hoje, não? Maravilhoso, né? Isso aqui é lindo, né? Nunca vi um lugar assim. Parece outro país, né? E o astral para tocar muda? Ah, não. O astral continua, maravilhoso. Alto astral. Queremos todos vocês com a gente. Agora vamos falar com o Claudio. Claudio, como é que é o sucesso mesmo do conjunto? O sucesso foi o Noite do Prazer. Aí a gente está gravando um compacto agora. Quer dizer, gravamos um LP que saiu um pouco atrasado. Infelizmente a gravadora demorou um pouco a lançar esse LP. Então, canta aí um pouquinho do sucesso, você. O sucessão mesmo? Na madrugada vitrola rolando um blues, tocando o B.B. King sem parar. Agora, o melhor que eu ouvi ele tocando sozinho é ouvir o conjunto inteiro tocando ali em cima a música certinha. Vamos ouvir o conjunto tocando. É um pouco a música. É um pouco a música. É um pouco a música. A noite vai ser boa De tudo vai rolar Vai rolar Dizendo que as pessoas Querem se conhecer Dizendo que as pessoas